Amado Padre Rosimar, nosso pároco, querido povo de Deus aqui presente, nossos internautas, saudação também ao Sr. Prefeito Municipal, Cristian Mário, sua esposa, Vice-Prefeito Paulinho também sua esposa, vereadores e secretários. Senhoras e senhores, nós estamos reunidos no altar de Deus, Aradei Cristo Este, o altar de Deus é Cristo, porque nosso Senhor é o centro de todas as nossas atenções espirituais. Um católico nunca pode esquecer esta verdade, Cristo é o centro da nossa vida, ele é o centro da igreja, dos nossos trabalhos, da evangelização, da catequese, é o centro deste mundo e do universo. No último domingo do tempo comum, a igreja reserva, no seu calendário litúrgico, a solenidade de Cristo Rei. O que é uma vida sem Jesus? Não é nada. O que é uma existência humana sem Deus? Um fracasso. Hoje, ouvindo esta leitura, que é a conclusão deste capítulo 6 de São João, o chamado grande discurso do Pão do Céu, em que nosso Senhor vai instruindo seus apóstolos e seus discípulos sobre a Eucaristia. Exatamente um ano depois desse discurso, nosso Senhor instituiu a Eucaristia, a Santa Missa. E no discurso de hoje, quando nosso Senhor disse, quem não comer minha carne e não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Essa palavra assustou toda aquela multidão que estava ali ao redor de Cristo. Também seus discípulos, também seus apóstolos assustaram. Como? Como assim? Comer a carne dele e beber o seu sangue? E naquele momento, muitos deixaram de seguir Jesus. Fugiram do discipulado. Ah, essa palavra é esquisita, é uma palavra dura. Não está certa esta atitude do mestre. E foram embora. Muitos ficaram, mas perderam a fé, inclusive Judas. Um ano antes da traição, Judas perdeu a fé e foi aqui, no discurso do pão da vida. A partir daquele momento, Judas segue Jesus, mas sem fé. Até a oportunidade que ele vende Jesus por trinta moedas e o trai. Algo tremendo. Aqui nós podemos pensar, como está a nossa fé católica? Como está a nossa vida, aqui nesses bancos da igreja hoje, diante do altar, onde nosso Senhor vai se nos dar no pão e no vinho, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue? A fé, ela é um dom do Espírito Santo. A fé é também uma forma de conhecimento. Pois a fé nos dá a certeza das realidades sobrenaturais e eternas. Nós não temos uma morada permanente neste mundo. Nós estamos de forma temporária neste mundo. Nosso Senhor ensina isso para nós. O mundo é um palco complexo. E tudo de ruim que nós encontramos no mundo dos homens, nós nunca podemos dizer que é Deus que quis. Deus nunca fez o mal. As coisas ruins que nós vemos, assistimos, na realidade social dos homens, nascem no coração do homem, através do pecado. O pecado é a causa de todas as ruínas. E o pecado, ele foi uma espécie de veneno, de peçonha, inoculado pelo demônio no coração da humanidade, a obra-prima de Deus. Deus deixa tudo livre. Nós somos livres para amar e adorar a Deus. Mas somos livres também para rejeitá-lo e nos tornar ateus. Coisa triste isso. Mas o mundo é assim. E dentro do mundo, nós somos chamados a viver a nossa fé. A sermos testemunhas de uma vocação para a eternidade. E eu digo para todos aqui, nós nunca vamos acabar. O nosso corpo voltará em breve à terra, até o dia da ressurreição. Mas a nossa alma, ela volta a Deus. Ela terá um destino. Uma alma que vai ao inferno, eternamente existirá no inferno. Uma alma que vai ao purgatório, temporariamente ficará no purgatório. E todas as almas que vão ao purgatório, serão salvas, irão ao paraíso. Toda alma que for ao céu, eternamente no céu, na profunda beleza de Deus, no louvor eterno e numa alegria também eterna. Assim, meus irmãos, nós devemos olhar para essas atitudes terríveis contadas no evangelho de hoje, quando as pessoas foram embora, abandonaram Jesus. E Jesus, quando viu aquele tanto de gente indo embora, deva ser horrível. Imagine se todos vocês começassem a ir embora agora da igreja. Ficasse aqui o Reginaldo, mais umas três pessoas. Eu ia ficar desapontado. Também Jesus ficou. E ele olha para os discípulos dos apóstolos e diz, vocês também não querem ir? E Jesus era claro e distinto nas suas palavras. São Pedro toma a palavra e diz, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ir a quem? Ir atrás dos artistas? Dos filósofos? Dos professores? Dos reis? Dos que mandam? Não. Eles não têm palavra de vida eterna. Só Cristo. E Pedro faz essa confissão e fica. Os doze apóstolos ficam. Judas é o único que é diferente. Porque ele fica sem fé. Nós temos muitos católicos que estão na igreja, mas não têm fé. Bastam as dificuldades, nem está lá no terreiro de Macumba. Basta um problema que está correndo atrás do curandeiro. Nesses ambientes onde Deus não está. Basta uma dificuldade, ah, não vou mais à igreja. Porque eu vou à igreja, devolvo meu dízimo. Por que eu estou com câncer? Nossa fé é miúda. É nanica. E a gente tem que levantar e já pedindo, Senhor, aumenta a minha fé. Quando o padre consagra no altar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, nós devemos dizer no coração, eu creio, mas aumenta, Senhor, a minha fé. A fé, repito, é uma forma de conhecer o invisível. um homem de fé ilumina a sua casa. Uma mulher que tem fé da mesma forma. Uma família que tem fé é uma família iluminada. lá e a Seara tem alguns casais com muitos filhos. Tem um casal que teve 13 filhos, 12 são vivos, todos ainda em casa. E é bonito quando o pai e a mãe entram na fila da comunhão, aquele tanto de filho atrás também para comungar. É uma família que tem fé. E a nossa fé ela nos dá o que? A vida eterna. Eu não posso dizer ah, eu estou na igreja, devolvo meu dízimo, ajudo nos trabalhos que o padre pede, então não vou sofrer. Não existe isso não, gente. Os mais velhos lembram do Papa João Paulo II. o quanto sofreu e como foi triste a morte daquele Papa. Dias e dias na agonia. Um grande amor pelas famílias, pelos jovens. E nos últimos dias de João Paulo II, na sua vigília para morrer em grande sofrimento por causa do mal do Parkinson, quando ele disse eu não quero mais ir para o hospital, quero morrer aqui no meu quarto. Então os jovens debaixo da janela do quarto do padre cantavam e o Papa mandou um bilhetinho. No passado eu ia atrás de vocês no mundo todo, agora vocês vêm rezar comigo. E o Papa quis ver os jovens. Ele chegou na janela e teve uma dor tão grande que ao invés dele falar ele gritou um aceno horrível que a revista veja pegou a foto do Papa com a boca aberta e colocou na sua capa. Essa revista podre, como podre é a Globo, isto é, Estadão, essa mídia podre que nós temos. Uma mídia mentirosa que promove ideologia de gênero, que promove a desconstrução da fé das pessoas que ridiculariza a igreja. Essa mídia que nunca mostra as coisas boas que vocês fazem aqui na paróquia. Nunca mostra, mas só mostra as desgraças. Um padre que erra, um bispo que erra, isso mostra. O Papa sofreu para morrer. Geralmente os Papas sofrem muito para morrer. E a última coisa que São João Paulo II pediu foi que o padre desse a unção dos enfermos para prepará-lo para a morte e rezasse a Via Sacra no seu quarto. Quando foi terminando a Via Sacra, ele foi terminando também a sua vida, fechou os olhos para este mundo e os abriu na eternidade. Então, nós não podemos nunca pensar ah, eu tenho fé, eu não vou sofrer. sofrimento faz parte da nossa vida. Nós somos como esse sírio pascal que vai se consumindo. Você como mãe amanhã é seu dia se consumindo na sua casa pelos seus filhos. Ali atrás um vô e uma avó com os netos no colo ajudando a cuidar. A gente consome a nossa vida assim. o sacerdote, o bispo, a gente consome a vida assim. Vocês acham que eu vou morrer igual um passarinho como o povo fala? Certamente eu vou passar por grandes sofrimentos, por grandes tribulações para morrer e a gente vai enfrentar com a fé. eu tenho no meu quarto a vela e o fósforo. Se eu sentir que vou morrer já acendo a vela para segurar a chama. Mas dificilmente a gente morra assim de uma vez é os tiquinhos. Prefeito também. Aí sofrer muito para morrer. Pagar os pecados no final da vida. Paga o bispo, paga o prefeito, paga o padre. Todo mundo no final da vida. E a gente deve preparar. Senhor, o meu sofrimento será para minha redenção. Você não pode ficar renegando o sofrimento. Ontem cedo eu fui visitar o padre Jair. Já está quase um mês. Estava na UTI, ficou uns 20 dias na UTI. Agora está lá respirando por um buraco, comendo por uma sonda, sem noção das coisas, vagando, olhando ela na cama. É a situação que qualquer um de nós pode passar por ela. Como que a gente vai se preparar? Lembrando dessas palavras de São Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Então, o sofrimento para nós cristãos, ele não é negativo. Outro dia eu falava com os filhos que vê a mãe sofrendo, está com câncer naquela luta, uma mulher de muita fé do apóstolo da oração. Ela tranquila, consciente que vai morrer, firme na sua fé e os filhos sofrendo, querendo levá-la para a UTI e ela não quer. Eu falei, deixa a sua mãe em casa que ela tem o direito de morrer em casa. Com vocês juntos, cantando, colocando a vela acesa na mão dela na hora da morte. É uma morte humanizada. Eu tenho tanta tristeza de ter deixado meu pai morrer na UTI. Ele ficou sete dias sozinho na UTI. A gente podia ir lá rapidinho, igual um beija-flor. Vai lá, olha lá e volta. Morreu lá sozinho. Duas da manhã, uma enfermeira me liga. É o senhor Adair? Pois não. O senhor Antônio Bonifácio Guimarães veio a óbito. Morreu sozinho de tristeza. Os antigos morriam sempre em casa. era comum o pai, a mãe que já estava para morrer chama todos os filhos e dava as últimas palavras. Isso era muito bonito. Eu assisti um bispo velho morrer assim em Porto Nacional, Dom Alano Maria Dunadê, um francês de família nobre, largou tudo na França para vir ser missionário pobre no Brasil. Morreu numa caminha pobre lá em Porto Nacional. Quando ele estava para morrer ele mandou chamar todos os padres. Já tinha outro bispo, ele já era emérito, mas chamou os padres e os padres em volta dele ali, ele morrendo, terminando e eles cantando o venecriato, cantando o hino. que bonito. Assim como é bonito nascer, é bonito também morrer. Quando uma criança nasce, tem toda aquela dimensão da festa, também na morte. Uma pessoa que morre ungida, o padre foi lá ungiu, está preparado, é um momento de festa. Na minha família geralmente não tem choro nos velórios. Nós já temos uma consciência, a gente herdou isso dos avós, dos bisavós. Eu lembro da minha mãe falar do meu, do avô dela, da avó dela, das rezas. Então, eles já têm essa tranquilidade. Agora mesmo sepultamos a nossa tia, a mais velha, tão boa, tão caridosa, todos ali juntos, um velório alegre. Pois é a certeza de que aquela mãe cumpriu a sua tarefa está com Deus. Só ele tem palavras de vida eterna e a nossa caminhada é para a vida eterna. Para que a igreja existe? Para nos preparar para a cidade do céu. A igreja é na sua liturgia, na vida dos seus filhos e filhas, a imagem da igreja celeste. Aqui na terra nós já temos os sinais que estão na igreja do céu. Daqui 80 anos, 100 anos, praticamente, talvez uma dessas crianças que está aqui pode estar viva, já velhinha, mas todos nós já vamos estar do outro lado. Vigiai e orai porque não sabeis a hora. Toda vez que eu celebro a missa, ali atrás quando eu rezava, eu pedia Senhor, nós possamos celebrar esta missa como se fosse a última da nossa vida. A gente nunca sabe. Eu saio daqui a pouco com o regional, dentro vai aí, entra uma vaca na frente do carro ou uma carreta desgovernada, você morre. Para morrer basta estar vivo. Então, a gente nunca sabe. Por isso, vigiai e orai. E a gente vê essa beleza da igreja na ação dos apóstolos. Hoje, essa leitura bonita dos atos dos apóstolos que nós escutamos, nós vimos aqui imagem pela leitura que fizeram para nós, Pedro ressuscitando Tabita, uma mulher que morreu. O que Jesus fez, os apóstolos faziam. E a igreja continua fazendo. São Francisco Xavier era um homem de muita fé, no Oriente ressuscitou 17 pessoas mortas. hoje, a gente quase não vê esses sinais. Eu já vi pelo menos um fato de praticamente uma pessoa que estava morta, que ressuscitou. Não vou dizer aqui para vocês como foi, que é uma história longa. Mas São Pedro ora e pede que aquela mulher volte à vida, porque as suas amigas estavam ali todas sofridas e mostrou para ela, olha aqui a roupa dela, morreu. Pedro mandou que todos saíssem, em seguida pôs-se de joelho. Jesus não ajoelhava para curar, porque ela é Deus, mas Pedro se ajoelha. Tabita, levanta-te. Ela, então, abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Fé. A primeira leitura fala da fé. O Evangelho também fala de fé. E o Salmo nos leva a cantar uma pergunta. Senhor, o que que eu posso retribuir por tudo que o Senhor fez por mim? Me deu a vida, me deu uma família, me deu a fé. Nós precisamos ser um povo agradecido a Deus. E voltando o nosso olhar para o nosso padroeiro São José Operário, quem foi São José? Um patriarca da nossa fé. Um homem de fé. Um judeu que já com certa idade, a gente não sabe se era viúvo, talvez fosse, que acolhe Maria a sempre virgem no casamento castro. Um homem de fé que ajudou a cuidar do menino Jesus. Que orientou o seu lar a partir da fé herdada dos judeus. Nós, cristãos, chamamos São José de patriarca, um pai da nossa fé, como foi Abraão no Antigo Testamento. e a fé meus irmãos deve nos ajudar. A fé é uma forma de conhecer o que não se vê e a fé nos faz pessoas diferentes, não melhores do que os outros. Nós, católicos, não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes e devemos ser diferentes. Nesse mundo custoso que nós estamos vivendo, porque o problema hoje no nosso mundo é grande. A ideologia de gênero ela é tão complexa que o problema dela não está ligado à questão de homossexualismo ao movimento LGBT, é muito maior do que isso. A ideologia de gênero é para destruir a pessoa a tal ponto que um homem fica sem saber se ele é homem, se é mulher, se é mulher e homem ao mesmo tempo, que tem cada coisa esquisita no mundo, que a gente não sabe, são tantos títulos, gente que diz não, eu já não sei se eu sou gente, eu acho que eu sou uma árvore, então eu vou namorar uma árvore, como outro dia eu vi uma notícia de uma mulher, não, eu quero namorar uma árvore, eu sou pansexual, essa ideologia de gênero vai desmanchando a pessoa e a nossa juventude está sendo destruída pela ideologia de gênero, essas músicas doidas, essa coisa maluca que nós escutamos, está tudo embutido, o pacote está tudo lá dentro, as universidades, está tudo lá dentro, é um verme que vai entrando pela música, pela moda, vocês já perceberam que hoje se vende roupa, você não sabe se a roupa é para homem ou para mulher, tem uns tipos de roupa hoje que é uma roupa epicena, serve para qualquer tipo de gente, se é mulher, se é homem, é uma bagunça que está no mundo, São José é homem, é pai, nosso senhor é mãe, esse é o modelo para nós cristãos, para nós cristãos a coisa é tudo definida na Bíblia, mas aí você não pode falar disso que você é processado, que agora já querem processar a igreja, porque não pode falar mais de casamento de homem e de mulher, mas o casamento bíblico é com homem e com mulher, é um acasalamento no amor para gerar os filhos, não existe outro modelo, mas é esse o mundo que nós estamos vivendo, é um mundo esquisito, mulheres que não querem gerar filhos, quando vocês criam os filhos de vocês, mulheres, vocês não estão povoando somente a terra, não, vocês vão povoar o céu com seus filhos, uma mãe que cria os seus filhos, para Deus, eles vão ser bons neste mundo e vão para o céu, vão fazer número aqui neste mundo e também na eternidade, então a vocação de uma mãe é algo grandioso, agora é claro que nós não podemos pensar nesse feminismo maluco que existe no mundo que exclui os homens, a mãe é mãe em razão do amor e da semente que o seu marido deixou dentro dela para unir a sua semente para gerar uma vida, a esposa grávida ela é também um objeto de preocupação de cuidar de zelo do pai, o pai deve estar ali tocando aquela barriga que esconde de uma criança orando, preparando o ambiente para que aquela criança possa vir a este mundo e trazer muita alegria para a família e para a igreja, nós somos católicos, nós somos cristãos, os pagãos vivem como eles querem viver, agora nós precisamos aprender a não ser pagãos, não tem como você ser cristão e pagão, porque os pagãos vivem do estômago para baixo, cristão vive do coração para cima, um cristão não segue apenas uma vida de moralismo, não, nós temos uma moral a seguir, mas nós não somos moralistas, nós somos filhos do mistério, e o mistério é o amor, Santo Agostinho quando diz, se você ama pode fazer tudo, exatamente aqui, porque quando você ama, o amor não te deixa ir para o destemor, não te deixa ir para o pecado, o amor vem de Deus, São José é um homem carregado de amor, e celebrar a sua novena, é também olhar para ele e dizer, eu também quero ser como São José, um homem de fé, um homem amoroso, serviçal, nós estamos vivendo muito errado, gente, estamos cheios de erros, e a gente precisa manter nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ser pessoas convertidas, o convertido não é um bobo, um ator leimado, que todo mundo faz dele o que quer, o cristão é firme, tanto que muitas vezes na história os cristãos pegaram em armas para defender as suas pátrias e defender a igreja, o cristão não é bobo, o cristão não é um molenga que não tem condição de agir, o cristão é firme, mas na justiça, honesto nos seus negócios, honesto no seu casamento, hoje é uma anarquia, as famílias cheias de adultério, o que o adultério traz de bom? Nada, só desgraça, jovens que começam a namorar e já passam a viver juntos, o que isso adianta? Só a tristeza, olha os jovens que tem uma vivência bonita no namoro, ontem mesmo eu saí de casa com sacrifício para ir lá no recanto da Zema celebrar as bodas de 25 anos de casado de um casal que eu casei há 25 anos atrás, o Viana e a Emília casalzinho pobrezinho na paróquia ela, o pai abandonou a mãe com tanto de filhos a gente ali assistindo ela me tem como pai dela era a menina que eu fui acompanhando e participando na igreja como catequista casamento maravilhoso uns filhos maravilhosos por quê? porque casou santamente casou virgem ela e ele tudo na oração está lá dentro da comunidade participando gente de Deus isso é a vida santidade agora viver essa vida como o mundo quer que a gente vive os casais tudo bagunçado uma cachaçada danada tanta mentirada tanto adultério não, isso não está certo gente que não tem controle com o seu dinheiro gasta mais do que ganha vive tudo nervoso brigando porque está cheio de dívidas por que essas dívidas? negócio mal feito faz as coisas sem rezar acha bonito o negócio compra estranho fiado depois fica desempregado não tem como pagar o pessoal vem toma toma moto toma carro toma tudo porque não obedeceu a Deus não teve simplicidade a gente precisa mudar muito porque a palavra de Deus é clara e nós não podemos negar a palavra de Deus nós não podemos ser como Judas que perdeu a fé e continuou andando atrás de Jesus para roubar a oferta era ladrão depois vendeu Jesus por 30 moedas qual o fim de Judas? o suicídio o enforcamento foi enforcado pela sua própria consciência aviltada pelo sofrimento e o arrependimento miserável um católico precisa ter consciência que você não pode ser do mundo confissão pelo menos uma vez por ano honestidade fidelidade no casamento na igreja no seu trabalho outro dia um empresário me dizia estou fechando minha empresa mas meu Deus o que é isso quantos funcionários eu tenho 26 funcionários mas sempre está faltando oito porque o pessoal não quer trabalhar a gente não acha ninguém para trabalhar e os que tem ainda me rouba tudo então antes que acabar tudo eu vendi tudo agora vou vender vou entregar vou comprar umas duas casinhas de aluguel e vou trabalhar em outra coisa sozinho porque eu não aguento mais desonestidade ninguém aguenta a desonestidade e às vezes é gente que rouba lá no caixa do supermercado que rouba lá na loja no material de construção que rouba lá no CAON nas repartições que fica fazendo falcatruas o prefeito sabe disso o quanto é difícil hoje as compras esse tema de compra no setor público quantas propostas indecentes de próprios empresários tanta roubalheira tanta coisa essa gente sabe que dorme e às vezes faz essas coisas e come a hoste aqui na igreja pecado mortal roubando desviando dinheiro vida desonesta um militar me partilhava que foi fazer um intercâmbio na Venezuela anos atrás quando estava começando o comunismo naquele país e ele me dizia eu fiquei na casa de um tenente uma mansão e meu Deus no Brasil nem os generais tem mansões desses moram nas casas simples ele foi descobrir que aquele militar já era coaptado pelo comunismo como todas as forças armadas lá corrupto é o responsável para comprar uns negócios lá para o governo e ali vai roubando porque é um país corrupto onde tem o comunismo tem corrupção é impressionante pode olhar todo país onde tem o comunismo só tem corrupção as empresas quebram eles tomam as coisas de quem tem as coisas e assim vai depois com as caras lambidas dizendo que é inocente que é o que mais a gente escuta isso a roubalheira a desonestidade agora veja como morre essa gente às vezes vem o câncer Deus permite a cura para ver se ele converte vem de novo mas nunca converte nunca vai no pé do padre para confessar os pecados devolver o que roubou nunca vai porque você quando rouba se arrepende tem que devolver se não tem mais condição de devolver o confessor o padre tem que impor uma penitência para reparar um pouco do dano é a desonestidade falta de fé quem tem fé verdadeira é honesto com Deus é honesto com a sua família é honesto com a sociedade é honesto com tudo neste mundo porque quem tem fé é luz e onde ele vai ilumina com seu testemunho com a sua palavra com a sua santidade que São José Operário e que Nossa Senhora interceda para que nossa fé seja cada vez maior e que nada neste mundo nos separa de Deus Deus nos abençoe abençoe os nossos surdos que estão participando também dessa Santa Missa abençoe as mães abençoe estas grávidas para que possam ter bons partos e essas crianças chegarem muito felizes para enriquecer a nossa igreja a nossa sociedade e depois enriquecer o céu com a sua presença louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para você e seja louvado